Boa tarde, olá amigos, bem-vindo ao Mami, todos no canal o que é isso? 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 Se a Bruna vai pegar ela e pegar o colo? Vem cá, vem cá, Júti. Opa! Opa! Tem que pegar lá o colo assim, sempre, olha. É a coisa de... Olha, segurar a patinha dela. E aí segura. Segura a patinha. Segura o bumbum, isso. Agora desce aqui. Pra ela se sentir confortável. Foi? Obrigada por assistir-se em Srivamavi, todos.